Apeca o árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Gustavo Scarpa Danilo Tiago Gustavo Scarpa Ajeita para cobrança É realmente bateu tudo errado na bola, todo desengonçado. Ajeita para cobrança Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passo para frente e não deu não. Por enquanto a bola não balançou as redes nos jogos da escola. Daqui a pouco também quando começar, aí você sabe como é que funciona. É um atrás do outro. Falta o primeiro para abrir a porteira. Que veneno! Foguetasso! A bola passa e vai embora! Vai pintar! Manda pra linha de lado. 39 minutos passamos desse primeiro tempo ao vivo. O melhor futebol do mundo para você aqui no Esporte Interativo. Sou fã desse jogador, hein? Sou fã desse jogador. Vamos ficar de olho. É um jogador excelente. Marca muito bem. Sai para o jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial. Passa de graça. O país, a defesa. Chega, né? Fim de papo nesse primeiro tempo. Rola, bola, bola, bola. Vamos para mais 45 minutos de jogo. Maqueline. Gustavo Scarpa. Lucas. Vem de zaga na zaga. A chance agora. Bola desviada na zaga. Escanteio, hein? Escanteio. Cruzamento para a área. E lembrou bem no começo do jogo, mas agora com a careca. Agora eu lembrei dele, viu? Lembrou, né? Lembrou. Que aí daqui a pouco já estão chaves dizendo que é teu irmão. O pessoal diz, né? O pessoal é o pessoal você, né? Não, o pessoal não. O pessoal diz, qualquer careca é teu irmão, né? É. Você que fala muito isso também. Não sei se essa bola desviou. Vamos ver. Ele deu escanteio. Subiu para cortar a zaga. Vem cruzamento. Cruzamento para a área. Sou fã desse jogador, hein? Sou fã desse jogador. Vamos ficar de olho. É um jogador excelente. Marca muito bem. Sai para o jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial. Parou a jogada. Lucas. Ronaldo. E a galera começa mandando o jogo da Bela do Nordeste. O Lucas Felipe pergunta para você, para não pipocar, quem é melhor, o CR7 do Nordeste ou de Madrid? É óbvio que é o do Nordeste. Tá mais perto. Cruzamento para a área. E agora perdeu a bola. Ah, eu não marcaria. Falta embaixo. Olha o lance agora, ó. Deixa eu ver. Ah, mas eu não marcaria. Um leve toquezinho. Eu não sei nem se tocou. Zero a zero o jogo. É um clima espetacular, né? Um dos grandes... O que foi, Barão? Se segura aí, Barão. Você está querendo tumultuar a transmissão, Barão. E termina o jogo. E termina o jogo. Esporte interativo agora, muito mais emoção. Esporte interativo agora, muito mais emoção.